Depois de visitar Brasil, Venezuela e Nicarágua, Sergei Lavrov terminou a digressão latino-americana em Cuba. Em Havana, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia afirmou que a política externa do Moscovo vai aumentar significativamente a atenção sobre a América Latina. Lavrov aproveitou a ocasião para enviar mais uma mensagem aos Estados Unidos da América. No momento em que Cuba enfrenta graves carências de alimentos, medicamentos e combustível, Lavrov condenou as sanções económicas americanas que há mais de 60 anos atingem a maior ilha do Caribe. Legenda Adriana Zanotto